Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Gente, deixa eu abrir meu coração aqui com vocês. Essa semana eu só vou ter postado vlog porque eu realmente não tive tempo de gravar vídeo de outros assuntos pra vocês. Eu amo gravar vlog e eu sei, o que me alivia no meu coração é que eu sei que vocês amam assistir vlog. São os vídeos que mais tem visualização aqui no canal. Mas eu gosto de dar uma alternada no conteúdo, né, vocês sabem, eu gosto de ir alternando com vídeos de diferença e tudo. Porém, a minha vida tá uma loucura e daí eu pensei, ah, quer saber, eu vou gravar vlog. Um, porque eu amo vlog, eu sei que vocês gostam de vlog. E dois, porque eu não queria deixar vocês sem vídeo, então eu pensei, vou gravar vlog no meu dia de hoje. Pro pessoal ter conteúdo e também porque eu sei que vocês adoram, né. Então eu espero que vocês não se importem de ter tanto vlog repetido, repetido o que eu digo assim, tanto vlog seguido aí no canal. Mas é o que tá tendo pra agora, porque eu sou uma universitária enlouquecida com o TCC. Mas amanhã é a nossa pré-venda, então eu não tô enlouquecida com as coisas da pré-venda da nossa coleção. Agora é, hoje é uma sexta-feira, né, já falei, agora são 10h30 da manhã. Eu acordei bem cedo hoje, né, já estou aqui com o meu chimarrão, eu tive aula na faculdade. Hoje, inclusive, era sobre o TCC, então foi uma loucura agora a minha manhã. Mas eram coisas da faculdade, que é algo online, então eu nem lembrei de filmar, eu tava muito enlouquecida com isso agora. E eu ainda tô de pijama, como vocês podem perceber, porque eu realmente não fiz nada além disso hoje. Eu só levantei, dei café da manhã pros meus bichinhos, Oliver, Saga, Milk e Seus Filhotes. E tomei meu café da manhã, fiz o chimarrão e fui pra aula, e tive aula, e daí agora acabou. E eu tô desesperada. Não, não tô desesperada, agora eu tô mais tranquila que eu tive essa aula, sabe? Deu um alívio no meu coração, mas eu tenho muita coisa pra fazer e vocês vão me acompanhar hoje. Amanhã começa a nossa pré-venda, ou seja, a pré-venda começou ontem pra vocês. Então, se vocês quiserem, já vai ter um link aqui na descrição pra vocês comprarem a nossa coleção. Inclusive, eu vou vestir agora um dos moletons da nossa coleção, né, porque eu vou tirar o pijama. E eu tô falando demais, né, mas é isso, o vlog é assim. O vlog é eu falando do meu dia pra vocês e mostrando tudo. Eu vou trocar de roupa agora, vou dar uma arrumada no meu quarto. Hoje eu tenho aulas que não são balé, mas são aulas de fortalecimento e tudo, mas eu não sei se hoje eu vou conseguir fazer. Porque eu ainda tenho os exercícios da fisioterapeuta pra fazer do meu quadril, hoje que eu estou fazendo, né. E eu tenho muita coisa pra fazer, muita, muita. Muita coisa pra fazer. Como eu ainda tô recuperando, assim, eu já me sinto recuperada, sabe, do quadril, eu não sinto dor. Mas eu tenho que fazer os exercícios e, então, tô dando prioridade pros exercícios da física. Eu não tô entendendo o que eu tô falando? Não tá, né, eu tô maluca. Gente, eu tô maluca, nem meu cérebro tá funcionando mais. Mas já deixa muito like nesse vídeo aqui pra apoiar esse meu cérebro louco que é maluco pra dar conta de tudo. De TCC, de produção de conteúdo, de pré-venda, de moletom, de não sei o quê. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não se inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que é o BoloCorte. E vai aqui embaixo no link da pré-venda pra vocês já garantirem a camiseta do time do clock perfeito de vocês. E os moletons da abertura negativa, tá? Inclusive, eu vou vestir agora, eu vou tirar o pijama, né, gente. Porque, meu Deus, eu sei que a gente passa o dia inteiro em casa agora aqui, né, tá? Eu sei que tá voltando as coisas poucas, mas hoje, tipo, eu passo o dia inteiro em casa. Mas eu não gosto de ficar de pijama. Principalmente quando não é dia de ficar sem fazer nada, sabe? Eu gosto de tirar o pijama. Porque daí eu sinto que o meu dia começou e tal, eu gosto de tirar o pijama e arrumar a cama. Já que o meu dia inteiro é neste quarto, por enquanto, que eu não tenho nenhum escritório, não tenho nada pra trabalhar, sabe? Eu sinto que eu preciso estar com o meu ambiente de trabalho minimamente organizado. Eu nunca me fiquei organizada, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou meio bagunceira. Mas eu preciso ter uma mínima ordem visual. Eu já estou há quase cinco minutos falando sem parar aqui com vocês. Então, bora fazer alguma coisa, né, pra mudar isso. Uhul, vamos lá. Olha quem tá aqui. Olha. Ai, gente, desculpa, ele tá tomando banho agora. Vamos dar privacidade. E o saiguinha tá ali na caminha dele. A Milk só não fica comigo, gente, porque a minha casa aqui é muito aberta. Então, tipo, o Oliver... Ele tem um certo acesso à rua e tal. Não precisa comentar me criticando, que não pode ter gato ter acesso à rua. Mas o Oliver, ele veio da rua e ele basicamente escolheu a gente como a casa dele. Foi basicamente isso que aconteceu. A gente não tem como fechar toda a minha casa e impedir ele de ter acesso à rua. Porque não tem como. A minha casa é muito aberta, de verdade. E, enfim... Então, por causa disso, a Milk fica presa lá na peça dela, no quartinho dela, até a gente poder castrar ela. E a gente só pode castrar ela depois que os gatinhos desmamarem. Então, eu não deixo ela soltar pela casa por medo dela fugir e acontecer alguma coisa, né. Agora que ela ainda não é castrada. Por isso que ela não fica aqui com a gente por enquanto. Mas só por enquanto. Daqui a 20 dias ela já vai poder ser castrada. E é isso aí, galera. Vou fazer agora tudo que eu falei que eu ia fazer, né. Porque eu só falei e não fiz nada. Vou fazer. Eu já dei uma organizada no meu ambiente de trabalho, barra descanso. E agora eu tava programando os posts no Insta. Que, como eu disse, amanhã é pra ir vendo. Então, eu tô usando muito essa ferramenta de programar postagens no Instagram, sabe. Porque, meu, ajuda muito. Já deixar prontinho. A postagem sai no horário que tem que sair e tudo. E eu nem sou tão noiada com o horário. Mas é que, às vezes, a gente tá fazendo outras coisas e acaba esquecendo de postar, sabe. Eu não tenho essa coisa... Ai, a hora certa de postar. A publicação que eu programei é pra hoje, às 15h26. Enfim, vocês entenderam. Mas é só pra eu, tipo assim, ah, eu vou querer postar uma foto da tarde. Daí já deixa programada, sabe. Eu tô muito ativa no meu Instagram, gente. Vocês não tem noção. Eu tô publicando pelo menos três coisas por dia no feed. Tipo, entre foto, reels, vídeo. Isso sem contar os stories. Então, eu tô bem doida mesmo. Mas eu tô gostando muito, assim. Tá tendo muita interação de vocês lá. Sério, não sei se eu sinto mais. Como vocês, essa foi a minha primeira tarefa do dia. Isso tirando a aula e tarefas domésticas, que nem eu fiz agora, sabe. Eu tô olhando aqui a minha listinha. Tenho muitas coisas pra fazer hoje, ó. Eu vou até falar pra vocês, pra vocês me ajudarem a cumprir tudo. Deixa eu já arriscar aqui o item, ó. Eu tinha que fazer os posts no Insta. Que, por enquanto, é a única coisa que eu fiz. Aí, agora, eu tenho que postar uma aula. Que é a aula que eu gravo. Porque, assim, ó. Aqui no canal, a gente tem esse clube de membros, né. E a gente tem aula todo sábado de manhã de flexibilidade. Enfim, tá sendo muito legal e tudo. Só que, quando alguma das meninas não pode ir. Eu gravo a aula pra elas e posto lá na comunidade. Pra que elas possam fazer a aula durante a semana, sabe. Eu tenho que postar a aula do sábado passado, que eu ainda não postei. Então, tá aqui na minha lista de tarefas. Eu tenho que gravar um vídeo. Ah, eu vou gravar vlog, que é o que eu estou fazendo agora. Eu botei aqui um item TCC, que é pra eu focar no TCC. A rotina de exercício da fisioterapia, que eu vou fazer da tarde. E ainda tem os web stories. Gente, pra quem não sabe, acho que eu não contei aqui. Acho que eu contei muito por cima. Mas eu tô participando de um projeto do Google. Eu tô muito chique, gente. Participando de um projeto do Google. Tipo, assim, eu tô me achando. Tipo, ah, estou trabalhando com o Google. Mas, pra quem não sabe, eu tenho um blog. Sim, bem aleatória, né. Mas o blog eu criei, inclusive, antes do canal no YouTube. Eu criei em 2017. Uns meses depois, eu comecei a postar vídeo no YouTube também. Na época, eu postava seguido no blog, postava toda semana e tudo. Mas, com o tempo, foi ficando muita coisa pra mim. Vocês sabem, eu faço muita coisa de conteúdo. Eu acabei focando mais no Instagram também, que eu não focava tanto antes. E acabei deixando o blog de lado. Mas ele continua existindo lá. Inclusive, se vocês quiserem, essa é www.lucorte.com. E eu não sei como me encontraram por esse blog. Eles me convidaram pra participar desse projeto, que é o Web Stories. Que é tipo uns stories que nem o do Instagram, só que pra web, internet. Então, agora o Google tem essa ferramenta que tu coloca no teu site. E aparece pra todo mundo que fizer pesquisa agora. Não aparece mais só imagem e coisa. Também aparece os Web Stories, que é tipo um conteúdo mais curtinho. E eu tô fazendo vários. Eu tenho que produzir esse conteúdo. Eu tenho que postar 12 Web Stories por mês. Só que tu pensa, nossa, 12 Stories. É que não é que nem o do Instagram, entendeu? É um conteúdo mais denso. Por exemplo, eu tô postando por lá histórias de balé de repertório. Tô postando dicas de balé. Várias coisas, assim. Dicas de flexibilidade, tudo, sabe? É como se fosse um post de blog, só que no formato de stories, sabe? É muito legal. Mas é um conteúdo bem denso. E é uma coisa que eu tenho prazo, né? Pra fazer. Então, eu preciso fazer alguns hoje. Pra esse mês. E tá sendo bem legal. Se vocês quiserem pesquisar aí. Tá tudo lá no meu blog. E não é que nem o do Instagram que some em um dia. Não. Vai ficar lá pra sempre. É bem legal. Vou fazer isso agora. Vocês viram que meu barrigo lancou. Agora não é meio dia. Eu tô morrendo de fome. Eu não sei o que eu vou almoçar ainda. Eu tenho que fazer comida. Porque eu não tenho comida pronta. Mas eu não quero pensar nisso. Mas eu mais um tempo que eu vou ter que pensar nisso daqui a pouco. Obrigada, eu morro de fome. Chegou a hora de fazer o almoço, gente. Era quase meio dia e meio. E eu morrendo de fome. Deu, não. Tem que ver o que eu vou almoçar. Aí eu olhei na geladeira. Tinha feijão pronto, né. Prontinho, prontinho. Só esquentar. E mais nada. Tipo assim, só carne. Eu não como carne, né. Então eu pensei. O que eu vou fazer? Aí eu pensei. Ah, eu vou fazer um ovo. Que é a coisa mais fácil que tem, né. Tipo assim. Faz um ovo, arroz e feijão. Daí eu ia ter que fazer o arroz só e o ovo. Aí não tem ovo. Aí eu fiquei. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer de almoço? Porque assim. A instrução do meu nutricionista. Maravilhoso. Pra eu ter uma refeição mais equilibrada. É que eu busque duas fontes de proteína vegetal. Que no caso o feijão é uma. E dei mais outra. Além dos carboidratos e tudo que eu vou consumir no meu almoço. Salada e blá blá blá. Aí eu pensei. O que eu vou fazer? Porque eu tô há duas semanas ou mais comendo proteína de soja. Eu amo, gente. Eu amo, amo, amo. Mas acabou ontem. Ontem foi o último dia que eu comi. E demora um pouquinho mais pra fazer. Entendeu? Eu ia fazer um ovo e deu. Que era só botar na frigideira e tá pronto. E daí eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu encontrei ervilha. Eu tô fazendo ervilhas. Pra quem não sabe, ervilha também é uma leguminosa. Com proteína, né? E tudo. E arroz. Luísa cozinheira. Luísa adora de casa. Luísa fazendo fastidão. Luísa trabalhando. E eu tô morrendo de fome. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu nem sei como é que eu vou temperar essa ervilha. Não sei, gente. Não sei o que eu vou fazer. Tcharam! A ervilha tá pronta. Ó, meu pai me ajudou. Botou uns temperinhos aqui. E o arroz tá terminando aqui, gente. Só tá terminando de secar. E o feijão vai esquentar. Tem aqui no pote. E saladinhas. Meu pai fez uma salada de alface com chuchu. É uma combinação, assim, meio esquisita. É, mas tudo bem, né? Vamos comer os dois. Né, pai? O quê? Tua saladinha de alface com chuchu. Chuchu da horta do Isidio. Olha que lindo que ficou o meu prato. Eu sempre coloco o feijão em cima do arroz, tá? Só que dessa vez como eu esquentei separado, daí a gente ficou separado. Mas... Tcharam! É que eu golo... Agora vocês vão ver. Tá bonito agora. Mas eu vou misturar tudo pra comer. Ficou bom o meu arroz, pai? Muito bom. E a minha ervilha? Bom? Sério? Então tá, vamos ver agora. Gente, agora depois do almoço eu tô num momento faxina. Que geralmente eu faço de manhã. Antes da minha aula da faculdade. Só que hoje eu acordei muito em cima da hora da aula da faculdade. Foi uma correria louca, né, meu? Que foi uma correria muito louca. E daí eu não vim aqui limpar a caixinha de areia dos gatinhos. E agora todos os gatos estão no jogo usando a caixa de areia. Eu tive que botar duas caixas de areia. Então tá um caos. Mas enfim, vou limpar agora. Limpei agora também o ladinho ali do Saga. Sabe? Que faxininha assim dos bichinhos? Os bichinhos ficarem xelosinhos. Vamos lá xelosinhos. E aí vocês vão fazer assim. Não, 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 não. Essa cola de garacaca. Caracaca. Esses gatinhos vão muito. Não, 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 não. 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 Deixa eu mostrar um gatinho pra vocês. Oi. Olha essa coisinha linda, gente. Olha como eles estão grandes. E eles estão com tipo um mês e pouquinho. Olha quem tá aqui também. A mamãe. A mamãe. E olha quem tá aqui também. O Saguinha. O Saguinha tá sempre aqui nas reuniões de família, né, Saguinha? Gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou o tal do Web Stories. Ó, tô aqui no meu blog, que é só lucortes.com. Olha só o meu blogzinho lindo. O blog fica aqui. Aqui é a página inicial. Home. Vida real. Balé, dicas e mais. Que são as categorias. E daí, por exemplo, aqui ó. O último post que eu fiz agora é dicionário do balé. Eu fiz um Web Stories. Ó, vou clicar aqui pra vocês. Aqui tem dicionário do balé, letra A e letra B. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, pra quem tá no celular, fica a tela cheia, né? Mas pra quem tá em computador, aparece assim. Olha que bonitinho. Aí eu fiz com fotos minhas. Porque é meu negócio, eu queria aparecer. Não, brincadeira. É que eu tinha realmente, tipo, as fotinhos assim pra demonstrar. A Bessky, a Titi. Aí é que eu botei um videozinho do Ivan Vasilyev, né? Fazendo um assembleia. Por que não? Enfim. Ó, esses são os principais passos com a letra A. Aí depois na letra B eu fiz um pouco diferente, ó. Tem ainda algumas fotinhos minhas, mas eu coloquei aqui, ó. Outros vídeos do Ivan Vasilyev. Pra mostrar o balão. Esse aqui eu coloquei a Zaccarova pra demonstrar o balonê. Enfim, gente. Fica assim os webstories. Pra quem tá no celular, claro, aparece a tela inteira. E eles aparecem aqui, ó. Vocês tão vendo? Tem aqui o Quem Sou Eu, que inclusive eu tenho que atualizar. Porque tá antigo isso aqui. Mas enfim. Olha só. Era pra aparecer aqui. Ah, aqui, ó. Pronto. Ficam umas bolinhas que nem tipo do Instagram, ó. E daí esse aqui é o último que eu postei, ó. Clica. E daí ele abre assim. Pra quem tá no celular, ele abre normal, né? Cuidado com os pés no balé. Enfim. Daí esse aqui eu usei vários memes, ó. Olha, pé de bailarina. Fui usando vários gifs, assim. Aí fica bem divertido, sabe? Bem dinâmico. Eu tento fazer de um jeito engraçado, ó. Eu, pelo menos, achei muito engraçado, tá, meninas? Não sei vocês. Mas aí vocês podem olhar no meu blog. O link dele fica aqui na descrição do vídeo. Tem o link certinho, ó. Chique, né? E eu acabei de postar esse agora. Gente, olha quem eu trouxe aqui pro meu quarto. A Milk, ela nunca veio aqui. Né, saguinha? É que ela tá há muito tempo lá naquela pecinha. Eu acho que ela tá ficando meio entediada, sabe? Ela tá meio desesperada. Toda vez que eu abro a porta, ela tenta sair correndo. Saguinha, deixa a Milk aí embaixo da cama. Deixa, deixa. Ela é muito medrosa ainda. Mesmo depois de tanto tempo com a gente, ela fica medrosa, assim, num ambiente diferente, sabe? Só que eu tenho muito medo que ela fuja, né? Falei antes pra vocês. Então, eu trouxe ela agora pra ela ficar aqui com a gente. Com a porta fechada, sabe? Mas ela se escondeu já debaixo da cama. Poxa vida, né, saguinha? Ela pelo menos vai ficar num ambiente um pouquinho diferente por um tempo. Aí deixa eu ver mesmo lá embaixo. Que eles já se viram bem sozinhos. E é só por um pouquinho de tempo, né, saguinha? Só pra ela dar uma mudada nos ares. Ó, daí agora eu vou fazer um lanchinho. Na frente do computador não é muito bom, né? Mas é porque eu tenho muita coisa pra fazer mesmo. Daí eu vou comendo e vou fazendo. Aí eu peguei banana esmagada, farelo de aveia e semente abóbora. Porque farelo de aveia e semente abóbora tem bastante proteína, sabe? Aí já dá um enchi o completo. Gente, ai, merda, vocês estão sujos. Peraí, deixa eu limpar. Vocês não, né? A câmera, a lente da câmera. Escrevi um parágrafo do meu PCC. E já tirei três horas de folga, entendeu? Foi tipo isso. Eu escrevi, deu, nossa, genial, perfeito. E deu. Por que que é assim? Agora já é seis da tarde. Eu ainda não fiz o exercício da física, mas eu vou fazer, eu vou fazer isso. Eu tô muito comprometida. Mas agora é tipo assim. Eu vou fazer que nem eu fiz antes. Antes, pra eu escrever esse um parágrafo, eu joguei meu celular lá no meio da minha cama. Porque pra eu pegar o celular eu teria que me levantar e ir até lá, entendeu? Só que daí eu fiz uma pausa pra ir no banheiro, daí eu peguei o celular. E daí eu fiquei aqui um tempão no celular e até meu chimarrão já acabou, gente. O que vai ser de mim? Ó, meu Deus. Gente, fiz o exercício da fisioterapia. E eu não sei quem é que disse um dia que fisioterapia era de boa. Tô tremendo toda. Realmente é um treino curto que eu fiz hoje. Eu não sei, me deu uma tremedeira. Acho que tá na hora de eu comer de novo. E antes de eu fazer o exercício eu tava lendo. Aí eu pensei, ah, não posso ficar deitada, eu tenho que ir fazer os exercícios. Aí eu pensei, ah, quem sabe eu não faço os exercícios lendo. Eu não queria parar de ler o livro que eu tô lendo, que é o livro Maybe In Another Lie. Muito bom, Isabela, que me indicou. Mas acho que só tem em inglês. E eu já li 79% dele. É legal. Ah, eu não queria parar de ler, mas aí eu precisava fazer os exercícios, daí eu juntei os dois. Eu imagino que não seja a coisa mais adequada a se fazer, sabe? Mas eu fiz. Meu pai tá morto. E eu tô pensando, será que eu consigo convencer os meus pais a pedir uma pizza? Recém são sete horas, né? Mas eu já podia lançar a ideia. A gente come pizza, faz tempo que a gente não come. Olha só a pizza. Olha a nossa esfomeada aqui. Hum, eu convenci. Eu falei no vlog, quero pedir pizza, tomara que aceitem. E daí aceitaram. Gostaram da ideia, inclusive, né mãe? Até isso vai pro vlog? Claro que vai, é o meu dia todo que vai pro vlog. As pessoas gostam de ver. Oi, gente. Vim aqui ver os nenenzinhos. Olha aqui quem tá comendo ração. Ação molhadinha. Olha que coisa mais louca. E a Milky tá comendo ração normal. Gente, não sei o que aconteceu com o shampoo que ele tá colando. Porque hoje tá com uma umidade aqui em casa. Meu Deus. Mas olha quem tá aqui na caminha. Tem outros nenenzinhos. Ué, cadê o outro? Gente, esses nenenzinhos tão tudo louco. A cara da Milky não está sabendo como lidar. Porque eles, não sei, ligou agora os nenenzinhos aqui nos 220. Tá tudo maluco. Tá tudo maluco. E eles tão pulando de um lado pro outro. Muito fofo. É muito fofo esses nenenzinhos. Ah, meu Deus do céu. Que fofo. Meu Deus do céu. E você, Milky, como você está devolando a maternidade? Ó, daqui a 20 dias os nenenzinhos já vão poder ser doados, né, Milky? Daqui a pouquinho seramos só você, eu, o Saga e o Oliver de novo. A gente vai dar os nenenzinhos, gente, quando for tempo. Por enquanto só um já foi adotado. Só estamos esperando fechar os 60 dias certinho. Olha a maluquice. Inclusive, quem for desse Porto Alegre ou região e quiser um gatinho, entre em contato comigo. Pode ser no direct no Insta, pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail que tem aqui na descrição. Adoção consciente, tá? Vamos fazer entrevista e tudo, para os nossos gatinhos irem para boas mãos. Nossa, fala, tá louco, né? Ai, como é que eu vou ficar sem esses nenenzinhos na minha vida? Como é que eu vou ficar sem esses nenenzinhos malucos na minha vida? Olha aqui, eles estão muito doidas, gente. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ai, gente, vou tomar meu banho agora. Vou botar um pijama, agora não são nem das da noite. Eu gosto, assim, depois de ver os gatinhos, eu ainda fiz umas coisas no Instagram. Acabei de matar um mosquito aqui, com o meu pé. Tô vindo aqui, já peguei meu pijaminha. Vou tomar um banho normal, assim, tipo, não vou lavar o cabelo ali. Meu cabelo tá bem limpinho, eu lavei ele ontem. Ih, meu cabelo, ele não é nada oleoso, sabe? Ele é seco, na verdade, então eu não posso lavar ele todo dia. Ai, gente, tô mostrando uma espinha aqui do tamanho de um shift na minha testa, olha aqui. E aquelas espinhas que dói, sabe? Então, gente, eu tava indo me deitar e resolvi fazer uma máscara. Eu tô com essas três aqui, que são aquelas sheet masks, sabe? Que tu só coloca, assim, o papelzinho, que não tem que enxaguar depois, sabe? Que depois tu esfrega o coisinha na cara. E eu tava vendo qual que eu ia fazer. Eu tô super de skincare, quem me acompanha lá no Insta tá vendo. E eu vou deitar agora pra ler o meu livro aqui, né? E eu sei que eu não vou dormir imediatamente, então eu posso fazer uma máscara enquanto eu leio. Tava na dúvida, acho que eu não vou fazer essa daqui agora, porque essa aqui é de duas etapas. Enfim, eu quero uma só que eu coloque e depois eu tiro e esfrego na cara, sabe? Talvez eu faça essa ou essa daqui. Essa aqui eu não sei se precisa enxaguar depois. Não, essa aqui é só um serum. Vamos ver, essa daqui é para minimizar poros. E essa daqui é para... Ah, essa aqui é com coisas calmantes e hidratantes. Acho que eu vou fazer essa. Essa aqui eu tava ansiosa pra experimentar, gente. Ó, de 10 minutos é vegana da Oceane. Ó, essa aqui acho que foi tipo 12 reais, e daí essa aqui foi 10, e essa aqui foi 10, alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, ó, da Oceane, da Kiss New York, e essa aqui da Oceane, linha vegana. Essa aqui não é vegana. E essa aqui é cruelty free. Eu tô sempre olhando as embalagens agora pra eu ir aprendendo quais marcas são e quais não. A Oceane, eu descobri que tipo, eles têm linha vegana, mas não são todos os produtos que são, sabe? Tipo, esse aqui ó, não fala nada e tal. Mas isso é uma coisa que eu nunca prestei atenção, sabe, gente? Nunca tive muita educação, que eu digo assim, eu nunca pesquisei, ninguém nunca me ensinou sobre essa questão do cruelty free. É uma coisa que eu tô começando a pesquisar mais, mas eu tô bem no inicinho, sabe? Então eu tô aprendendo a ver nas embalagens, assim, ó. Agora essa aqui, por exemplo, ela não é vegana, mas ela é cruelty free. Mas eu vou fazer hoje essa daqui, e vamos ver qual é que é. Vou contando pra vocês. Ó, intimidade, gente. Estamos aqui, a luz do abajur. Eu já tô até com a minha placa de bruxismo aqui, que eu já boto depois de escovar os dentes antes de dormir. Eu fico falando engraçado mesmo, tá? Mas é porque senão depois eu esqueço de botar a pílula dessas máscaras. Aproveita que hoje não tá tão frio. Aí não fica aquela coisa tão gelada no rosto, sabe? Nossa, ela tem um cheirinho. Gente, tem cheiro de um remédio que eu tomava quando era criança. Docinho. Meu Deus, é igual da vontade de comer. Nossa, aquele remédio, é um remédio que eu gostava de tomar porque o gosto era muito bom. Muito gostoso. E não é um cheiro forte, assim, sabe? Porque esse negocinho aqui do nariz é curto. Olha, ele não cobre o meu nariz inteiro. É só pra quem tem mini nariz. Olha que o meu nariz já é pequeno, gente. Não cobre o nariz todo. Imagina quem tem o nariz maior. Linda. Alexa, lembrete pra que é dar 15 minutos. Para que é o lembrete? Tirar máscara. Tudo bem. Vou lembrar você em 15 minutos. Muito chique, né, gente? Eu acho muito chique quando eu faço isso com a Alexa. Vamos, agora eu dei o meu lembrinho enquanto a máscara age. Olha, gente, tirei a máscara agora. E o bom dessas máscaras é que agora não pode lá ter que lavar o rosto, sabe? Essa gosminha que fica, a gente espalha bem no rosto e daí o rosto absorve. E fica uma delícia. Antes eu não sabia disso e eu já depois enxava meu rosto. Mas aí depois eu vi, né? Quando eu resolvi ler o modo de uso dessas máscaras, eu vi que na verdade era pra só espalhar. E daí fica gosmentinho assim no início, ó. Mas depois absorve. Eu me sinto tão especial quando eu faço skin care. Ai, mas essa aqui eu achei mais grudenta que o normal. Olha. Vou esperar um pouco pra ver se vai passar. Gente, já faz um tempinho, ó. Aparentemente ela já secou na minha cara, mas tá muito grudento, olha só. A minha pálpebra cola. Vocês viram isso? Olha, faz assim. E quando volta... Olha, não volta. Tá muito grudento. Olha. Não era pra ficar assim. Só que eu tô com muita preguiça de lá levar meu rosto. Só que eu sei que se eu encostar assim no travesseiro... Ó, vai ser muito lojento. Olha isso. Sabe o que eu tô fazendo? Talvez não funcione, mas não me custa tentar. Passar uma hidratante de rosto por cima. Vamos ver se vai resolver. Talvez isso fique uma meleca pior. Mas melecado já está. Se continuar melecado, de qualquer jeito eu vou ter que ir lá enxagar meu rosto. Mas assim, talvez resolva. Vamos ver. Aparentemente resolveu. Vamos ver se quando absorver o creme vai ficar... Não, olha. Eu fiz essa máscara pra não ter que me levantar, pra enxagar o rosto. Agora eu vou ter que ir lá enxagar o rosto. Não, sabe o que é o exemplo? Aquela coisa que eu passo tudo pra não levantar. Eu tenho aqui um adstringente. Nossa, eu devia ter pensado isso antes. Ao invés de passar o creme. Vou pegar um algodão aqui que tem na minha cabeceira. E vou limpar meu rosto com um adstringente. Acho que isso vai resolver. Gente, tá colando muito. Criou muito que funcionasse, sabe? Mas não tá funcionando. Então... Ai, essa espinha é daquelas que dói. Olha o tamanho disso. Eu não aguentei. Eu tava agoniada. O adstringente lá, o tônico, não tirou o grudento. Isso foi pra parecer que tava piorando, sabe? Ao invés de estar limpando. Ai, eu não aguentei. Eu tive que ir lá no rosto. Gente, que horror. Nunca aconteceu isso comigo antes. Poxa, essa aqui era a máscara que eu mais tava com expectativa. Eu vou comprar de novo. Não que eu não vá comprar da Oceane de novo. Da Oceane eu gosto. Eu já usei outra. Mas essa... Ai, que pena, né, gente? Justa vegana. Era a que eu mais tava com expectativa. Mas, realmente. Minha pele ficou... Virou uma... Hum... Um adesivo parecia. Sabe quando tu tira um adesivo e fica colando, assim? Tava daquele jeito? Vocês viram, né? É... É isso. Tipo, eu não conheço muitas máscaras. Eu tô começando a buscar mais agora, né? Então, temos erros e temos acertos. É isso aí. Gente, acabei. Acabei o meu dia. Agora sim. Eu vou ler e vou dormir. Se vocês gostaram de acompanhar o dia de hoje, foi um dia meio louco. Meio... Meio louco e meio parado ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu fiz um monte de coisa, foi tudo dentro desse mesmo quarto. Ai, deixa muito like nesse vídeo se vocês estão gostando de acompanhar os vlogs. Em breve vou voltar com outros conteúdos pra vocês, tá? Só porque realmente tá muito doido esses dias e eu não tô conseguindo arranjar tempo de gravar vídeo normal, sabe? Mas deixa muito like, se inscreve aqui no canal, com a cena não seja inscrito. Corre lá na nossa pregenda pra comprar os moletons de camiseta da nossa coleção Ballet Team, que tá maravilhosa, sério. Pra vocês terem parte do estilo, estirem o nosso uniforme. E me segue lá no meu Instagram, RoboCorte, tá? Um super beijo. Tchau! Tchau!